Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição ao ar puro, ao ar livre da Praça 15 do Rio de Janeiro, totalmente segura, eu que me cuido aqui. Pra gente falar de Botafogo, pra gente falar de contratação, John Textor quer um camisa 10 badalado, quer um meia badalado. O que seria esse meia badalado? A gente vai conversar sobre isso. Além do mais, Patrick de Paula, Luiz Oiyama, aprovados nos exames médicos, prontos pra serem anunciados pelo Botafogo a essa altura. Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 53 mil inscritos aqui no canal Jogante Globo. Eu peço a você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, inscreva-se no canal GG, ajude-nos a bater a marca de 100 mil inscritos. Bom, peço a você também que deixe o like, eu sempre digo, deixe o like aí pra gente, que o seu like ajuda muito o crescimento do canal. Deixe os seus comentários, siga o canal Gigante Glorioso no Instagram, me siga, siga Michael Martins no Twitter e a nossa parceira Bete Nacional, melhor casa de apostas, curte uma aposta, ganhar um dinheirinho extra, tá aqui ó, clica na Bete Nacional, você não vai se arrepender. A maior cotação do mercado é paga na hora por Pix. É isso meus amigos, Patrick de Paula, passa nos exames médicos, já está prontinho pro anúncio oficial. Luiz Oiyama também chegou ao Rio de Janeiro, já fez os exames, vinha jogando pelo Mirassol, também passa nos exames médicos. Já tem contrato assinado, tudo certinho, os dois prontinhos aí pro anúncio oficial que será feito pelo Botafogo, mas já são dois atletas com os quais o Botafogo conta para iniciar a intertemporada desejada pelo Luiz Castro, que também tem previsão de chegada nos próximos dias. A gente vem falando sobre essa semifinal Botafogo-Fluminense, se o Botafogo no domingo confirmar a eliminação, o Botafogo vai ter aí duas semanas para se preparar, uma pequena intertemporada, para se preparar para o que realmente importa, que é o Campeonato Brasileiro, essa estreia contra o Corinthians. E querendo ou não, o Botafogo tem aí um meio campo de respeito com o Patrick de Paula e Luiz Oiyama, compondo ali primeiro e segundo homens de meio campo. Dá para contar nos dedos as equipes do Brasil que têm jogadores com essas características. O Oiyama, ele manteve os seus números, a sua média alta no Mirassol, ele teve números excelentes no Mirassol no ano passado, manteve esses números no Botafogo, manteve esses números essa temporada no Mirassol e agora volta para o Botafogo, volta para o Botafogo para tentar fazer então a sua melhor temporada, já que vai jogar ao lado de jogadores melhores, né? E principalmente ao lado do Patrick de Paula, que tem aí no seu currículo, não só gol de título, mas duas Libertadores, uma Recopa, Campeonato Paulista. Patrick de Paula, desde que foi lançada pelo Wanderlei Luxemburgo, é um cara que coleciona em nove gols no profissional, além do que elogios, elogios da imprensa paulista enquanto ele estava no Palmeiras, né? Aconteceram algumas coisas, até o Casa Grande escreveu hoje numa coluna muito interessante, e o Casa tem lugar de fala, né? Essas coisas. Diz que o novo realmente vislumbra, né, cara? Então a situação do Patrick de Paula e de outros jogadores é um deslumbramento inicial, né, cara? Você sai do nada, numa taça das favelas, para a base do Palmeiras, é jogado no profissional e você simplesmente faz gol de título, e você simplesmente começa a angariar taças, e você é comentado como um dos melhores meias do Palmeiras, da garotada que subiu do Palmeiras, Gabriel Nino, Verão, Patrick de Paula. O Patrick de Paula era tido ali como a grande joia do Palmeiras. E aí, por conta de um episódio, o episódio do brinco, o Abel não gostou, o episódio de ter ido para a night na época da pandemia, o Abel também não gostou, o Patrick de Paula ficou um pouquinho rechaçado, ficou um pouquinho prescindido no elenco do Palmeiras, mas de forma nenhuma desaprendeu a jogar futebol. aliás, vem com um peso, vem com uma responsabilidade, né, o Patrick de Paula sabe disso, a responsabilidade de estar voltando para o Botafogo, ele que foi do Botafogo, hein, no infantil, na base, lá no início da carreira, foi do Botafogo, então ele sabe da responsabilidade que é estar fazendo parte de um time gigantesco que está se remontando. Então, o Patrick de Paula chega aí, não somente com esses números de ser até então a contratação mais cara do Botafogo, como também das quatro maiores contratações em termos de valores do Brasil, o Patrick de Paula, então ele sabe da responsabilidade e o Botafogo vem montando uma equipe e nós falamos no vídeo de meio-dia que falta ali um homem articulador de meio-campo para fazer uma sombra para o Xai, muito mais do que fazer uma sombra para o Xai, chegar alguém bem melhor do que o Xai, porque aí o nível de competitividade aumenta, não é o cara que vai tirar a posição do Xai, é o Xai que vai ter que se igualar tecnicamente, fisicamente, ao cara que está chegando. E no podcast do GE, a Renata de Medeiros soltou que o John Textor está mapeando, buscando um meia badalado no mercado. E aí a gente fica nessa dúvida, o torcedor já fica empolvorosa, badalado seria de Maria, alá de Maria, esses meias que já são cascudos, Yames Rodrigues perdendo o mercado já no futebol de primeira linha, ou badalado seria um jogador de destaque num cenário sul-americano, o Botafogo parece que não olha muito para o mercado sul-americano, o Sarávia é argentino, mas veio do Porto, será que esse badalado é um badalado que está jogando para caramba numa equipe sul-americana? Será que esse badalado é um cara que está jogando bem no futebol brasileiro? A gente fica na dúvida, o que seria esse meia badalado? Porque a grande verdade é que o Botafogo gastou, está gastando nessa janela, mas tirando o Patrick de Paula, não vem ninguém badalado. Piazzon, Sampaio, Oyama, Sarávia, não são jogadores badalados, são jogadores funcionais, que fazem sempre parte de elencos que dão certo, que funcionam, cada um ao seu jeito, o Sampaio é tido como ídolo lá no Guingã, resguardadas as devidas proporções, essa foi uma contratação do Scout, não que as outras não sejam, mas o Piazzon foi campeão no Braga, em cima do Benfica, o Oyama, ele teve destaque no Botafogo no passado, destaque no Mirassol, o Sarávia, ele foi vice-campeão brasileiro pelo Internacional, o Patrick de Paula destaque no Palmeiras, então você tem jogadores que, apesar de não serem badalados, sempre se destacam nas equipes em que estavam, diferente das contratações anteriores do Botafogo, que não tinha nada de Red Scout, então a gente fica na expectativa de que esse meia realmente seja um meia badalado, ok, mas que seja produtivo, que queira jogar, que ainda tenha fome, sede de bola, para devolver o Botafogo ao lugar de onde ele jamais deveria ter saído, que é o caminho dos títulos, certo? Bom gente, algumas informações aqui, o pessoal está me trazendo, a Fergie cadastrou a SAF, estou nem aí, estou nem aí se a Fergie cadastrou a SAF, que se dane a Fergie, estou nem aí para esse tipo de informação, esse eu não vou falar não, tá? E a outra informação que estão me passando aqui, é questão de público, né? A gente, confesso para vocês, uma semifinal de campeonato carioca com 7 mil pessoas, eu ainda acho muito para uma segunda-feira para o campeonato que é, né? Agora, a torcida do Botafogo ter colocado mais, mais que o dobro da torcida do Fluminense, isso não me espanta em lugar nenhum, né? Primeiro que a torcida do Botafogo é maior que a do Fluminense, isso aí é só essas pesquisas de Araque que colocam a torcida do esporte, a torcida do esporte, é brincadeira essas pesquisas de Araque, mas qualquer pesquisa séria sabe que a torcida do Botafogo é uma torcida nacional, a torcida do Fluminense é uma torcida de Rio de Janeiro, então, quanto a isso, nunca tive dúvida, então é claro que, num momento em que para o Fluminense, vale para caramba, para o Fluminense é título, para o Botafogo é uma transição, o Fluminense montou um time para ser campeão carioca, passar da Libertadores não conseguiu, era o objetivo, mas fracassaram, mas é um time para ser campeão carioca, é um time para brigar lá com o Flamengo, que também joga o Campeonato Carioca como se fosse o último para conquistar, porque tem sido vice de tudo, o Botafogo, infelizmente, não consegue disputar nem o Campeonato Carioca com um time que não montou, mas, enfim, torcida do Botafogo e duas vezes mais que a do Fluminense, isso para mim não é nenhuma novidade, Bom, o Plantão Glorioso fica por aqui, mais anúncios oficiais devem acontecer nos próximos dias, Luiz Oiyama, Vitor Sá, Luiz Castro, e, obviamente, a gente vai estar de olho nesse meio campo, lateral esquerdo, tem gente chegando no Botafogo, o Botafogo está negociando, está ativo no mercado, o Canal Gigante Glorioso está de olho, tá certo? Gente, um grande abraço, saudações alvinegras. 30 30 33 34 36 Obrigado.